A histórica missão Apolo 11 está mais viva que nunca no Museu Nacional do Ar e do Espaço em Washington. Uma oportunidade para os mais pequenos aprenderem sobre a maior aventura espacial de sempre e um momento de emoção para os que há 43 anos acompanharam a chegada de Armstrong à Lua. Ficámos tristes. Nele foi com certeza um pioneiro e todos o admiravam. Tinha 9 anos e foi um dia memorável. Estávamos sentados em frente à televisão e acompanhámos todo o processo. Foi um grande acontecimento e continua a ser. Armstrong foi escolhido para comandar o módulo lunar e o sucesso da missão fez com que se tornasse um símbolo mundial, mas nem por isso deixou de ser um homem modesto. Acima de tudo, Nele considerava ser o líder de uma grande equipa. Ele não tentou promover-se depois do programa terminar. Pelo contrário, voltou a ser simplesmente o Nele, o que é fantástico. Por isso, perdemos um bom amigo e o país perdeu um grande patriota. Uma equipa com o rosto de Armstrong que continua a servir de inspiração capaz de desafiar limites e de superar barreiras impensáveis. Os flames do mais novos de ciência científicos.